Oscar Isaac deu em cima de Jessica Chastain na frente do mundo todo? O ator a tocou em lugares que ninguém esperaria ou se atreveria. E ele fez isso por um motivo muito peculiar. As imagens do ator tocando e acariciando Jessica sem nenhum pudor em diferentes partes do corpo viralizaram pelo mundo todo. E apesar de dar a impressão de que eles estão tendo romance, Oscar fez isso em frente à esposa dele. Isso mesmo. O ator é casado com a cineasta Elvira Lind há anos, e o caso de Jessica é parecido. Seu marido, Jean-Luc Apassi, é um empresário francês que está sempre ao seu lado. Então, o que essa interação entre os atores significa? Apesar de muitos falarem que eles se apaixonaram por acaso, a verdade é que os dois ficaram muito íntimos. Mas só porque apostaram o futuro de suas carreiras em um novo projeto, Cenas de um Casamento. Eles se comprometeram a refletir uma história sobre monogamia, decepção e divórcio, algo completamente fora da realidade dos atores. Oscar conheceu o amor de sua vida enquanto estudava para um de seus papéis. Na época, ele não estava procurando por romance. Oscar tinha terminado uma longa relação com sua namorada de infância, Maria Miranda. Ele a pediu em casamento e tudo estava às mil maravilhas, até que os planos foram por água abaixo e Oscar nunca revelou o que aconteceu. Tempos depois, o amor bateu em sua porta de novo, e quando conheceu Elvira na festa, ele se deixou levar pela situação. O relacionamento ficou mais forte com o tempo e Elvira passou a acompanhá-lo em eventos quando a carreira de Oscar em Hollywood deslanchou por causa de Star Wars. Pouco depois, eles se casaram e hoje tem dois filhos. Parece que ela não sente um pingo de ciúmes quando o marido trabalha com as mulheres mais bonitas do mundo. E a prova é a cena que ele fez com Jessica Chasten em Veneza. Por que ele se atreveu a beijar a atriz de forma tão íntima na frente da esposa? Há uma lógica por trás do assunto que não tem relação com sua vida pessoal. Oscar Isaac e Jessica Chasten são atores que estão tentando fazer as pessoas assistirem a uma série da HBO. A atuação não termina porque você não está filmando, e tapetes vermelhos em festivais fazem parte do trabalho. E o prêmio de melhor atuação vai para... Jessica Chasten e Oscar Isaac. Não podemos esquecer que isso não seria possível sem a ajuda de seus parceiros. O que você acha do show que Oscar e Jessica deram? Se fosse com o seu parceiro, você aceitaria?